Beleza? Foi! Serginho, ui! Alô, Bianca! Então, galera, vamos aplaudir! Acabou, cara, do Bianca! Parabéns pra você Essa data feliz Muitas felicidades Muitos anos feliz Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos Viva, Bianca! Fala, Rui! Aleluia, minha querida! Chega pra cá, que o dia hoje é seu, Bianca! Prazer muito grande, mas da dona fala pra participar O chão tá duro, menino! Muitas e 12 anos Boa, Dilma! Pô de olho em você, hein, rapaz! Opa, aqui! Pô, dia de Laura, rapaz! Pô, dia de Laura! Beleza! Todos os cavaleiros aí sejam muito bem-vindos Que Nossa Senhora Aparecida domine vocês Estaremos sempre juntos aí com a Bianca, né? Os Alcride e a família deles foram